Das 20 pessoas que trabalham na Xambiarte, 19 são mulheres. O projeto, apoiado pelo Programa Redes do Instituto Votorantim, BNDES e Votorantim Cimentos, em Xambioá, no Tocantins, estimula a inclusão de mulheres no mercado de trabalho. Elas enfrentam o desafio de conciliar o trabalho com as responsabilidades domésticas, que por aqui ainda são encaradas como o papel principal da mulher. A solução foi trazer os filhos para o trabalho. De manhã eu venho, deixo ele na escola, aí 11 horas eu vou buscar, às vezes o pai dele vai, se não eu saio daqui um pouquinho mais cedo e vou. Aí a tarde quando eu venho, quando o pai dele não pode ficar com ele, eu trago ele. Eu trabalho nas máquinas e quando eu chego aqui, elas olham para mim, elas cuidam, trocam flaudas, dão comida. A situação estreitou os laços entre as colegas. Aqui os filhos de uma, filhos de todas, as datas de aniversário sempre a gente comemora, sempre a gente sai para passeio, é como se fosse uma família mesmo. Tudo que a gente vai fazer, a gente se reúne, pede opinião e a maioria sempre vence. A recompensa é ter mais autonomia no dia a dia. Me sinto feliz, demais da conta, viu? Posso proporcionar para o meu filho novas coisas, né?